Vem comigo acompanhar um dia de gravação do programa Tocantins Rural. O dia começa passando pela Renove, que é boutique e brechó, para escolher o look do dia. Após isso, vou para o salão Lady Lorde fazer a unha e também o cabelo, inclusive um excelente atendimento. Bom, chego no SBT, TV Norte Tocantins, e já vou fazer a maquiagem e vestir a roupa de apresentar o programa. Já pronta, é hora de dar a última conferida nos espelhos do programa, que são produzidos pelo Elias. Tudo pronto, é hora de gravar. Nos estúdios do SBT Tocantins, tem três câmeras e dois telepronters, que é onde eu leio o que está escrito nos espelhos e são projetados acima de cada câmera. Ou você pensou que tudo era da nossa cabeça? Não, 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 está tudo escrito. Assim, diminui as chances de erros. Tem um momento com os entrevistados, inclusive gosto muito das entrevistas, cada uma delas é um momento único. Concluindo a gravação do programa, vou mostrar para vocês onde o Wesley comanda as câmeras, o ponto que fica aqui no meu ouvido e também os microfones, tanto o meu como dos entrevistados. E por fim, a ilha de edição, onde a mágica acontece. Aqui o programa fica prontinho para vocês assistirem. Bom, por hoje é isso. Obrigada por nos acompanhar, seja na TV, aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube.